É a sua vida que eu quero bordar na minha Como se eu fosse o pano e você fosse a linha E a agulha do real nas mãos da fantasia Fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia E fosse aparecendo aos poucos o nosso amor Os nossos sentimentos loucos O nosso amor O zigue-zague do tormento As cores da alegria A curva generosa da compreensão Formando a pétala da rosa da paixão Sua vida, meu caminho, nosso amor Você, a linha e eu, o linho Nosso amor Nossa colcha de cama Nossa toalha de mesa Reproduzidos no bordado A casa, a estrada, a correntes, o sol, a ave, a árvore O ninho da beleza Uh, 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 uh É a sua vida que eu quero bordar na minha Como se eu fosse o pano e você fosse a linha E a agulha do real nas mãos da fantasia Fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia E fosse aparecendo aos poucos nosso amor Os nossos sentimentos loucos Nosso amor O zigue-zague do tormento As cores da alegria A curva generosa da compreensão Formando a pétala da rosa da paixão Sua vida, meu caminho, nosso amor Você, a linha e eu, o linho Nosso amor Nossa colcha de cama Nossa toalha de mesa Produzidos no bordado A casa, a estrada, a correntes, o sol, a ave, a árvore O ninho da beleza Saúl U, 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 u U, 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 u Amém